A Operação Amon prende mais um foragido da Justiça, José Carlos Gomes Lima, de 33 anos. Ele foi preso em Rondonópolis. O mandato de prisão foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado. José Carlos também tinha outro mandato de prisão em aberto, na comarca de Jaciara. Mais um preso da nossa Operação Amon. Então, uma operação integrada dos núcleos de inteligência aqui de Confresa, Vila Rica e de Rondonópolis. O José Carlos, vulga LG, o Ceará, ele é a liderança do Comando Vermelho aqui na nossa cidade e na nossa região. Pegando toda a região aqui do Baixo Araguaia, o LG, o José Carlos, ele é a liderança. Então, toda a droga, toda a parte, a organização criminosa do Comando Vermelho é ele que determina todas as ordens de mortes, de tráfico de drogas, de roubo, enfim. De toda a parte organizacional do Comando Vermelho. Então, um trabalho aqui, como eu já falei, do núcleo de inteligência, né? Da delegacia de Confresa, também do núcleo de inteligência lá de Rondonópolis e de outras inteligências, né? Também da... a gente angariou também algumas informações da inteligência da Polícia Militar. Então, unimos esses esforços e chegamos à localização do LG e efetuamos a prisão dele na noite de ontem. Ele tem um mandado de prisão aqui pela delegacia de Confresa na sétima vara, né? Que é justamente a vara de organizações criminosas, de combate às organizações criminosas. E também tinha um mandado de prisão pela vara de Jaciara por roubo. Então, ele era um cara extremamente procurado, né? Um cara de alta periculosidade também. E encontra-se atrás das grades à expulsão da justiça. Música 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 Música